Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês ring light, que são anéis de luz, que servem tanto para você que trabalha com salão de beleza, que é maquiadora, ou para você que trabalha com vídeo, com fotografia. Eu tenho usado uma ring light aqui para gravar alguns dos meus vídeos e dá bastante diferença na imagem. E eu quero mostrar para vocês alguns modelos que você encontra aqui na loja Madri Center. Eu vou começar mostrando para vocês, mas antes de eu mostrar, para tudo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir para você clicar aí, não custa nada, é rapidinho nesse botão vermelhinho aí, inscrever-se. Se você já é inscrito no meu canal, deixe seu joinha aí, e aí sim, vamos às ring lights. Eu vou começar mostrando para vocês um modelo para selfie, que você usa no celular. Ela tem três níveis de luz. Ó, esse que eu estou aqui, ó, é da marca Quanto. Vem esse anel para selfie aqui, e vem o cabinho USB também, para você carregar ele. Então ele é a bateria. E basta você conectar no celular, ó, ele vem com um clipe gigante aqui, ó. Então, você conecta ele no celular, né, de frente com a câmera, você liga ele com o botãozinho que tem aqui atrás, ó. Ele tem três intensidades de cor, então para você tirar suas selfies com uma cor bem legal, assim, é bem legal esse negócio. Ó, esse é um nível de cor. Aí quando você aperta de novo, tem um outro nível de cor. Um, dois, três. Então são três intensidades de cor que tem nesse anel para celular. Não sei se eu falei para vocês. Estou aqui na loja Madri Center. Na Madri Center você encontra várias, várias, várias coisas da marca Quanta. Inclusive, o que eu vou mostrar nesse vídeo hoje é tudo da marca Quanta. Pessoal, e olha só, a bateria desse aqui dura 45 minutos, tá? Ó, e eu vou mostrar para vocês mais dois modelos. Um eu estou com a caixa aqui, ó. Já vou mostrar esse que eu estou usando para vocês. É a Ring Light, então, anel de luz, né? Ele vem com a voltagem 110 e 220 bivolt. A bateria desse aqui, ela vem com duas baterias de 2.200 mAh. A vida da lâmpada dela, do LED dela, é 50 mil horas. E nesse que eu estou aqui, ó, tem 360 LEDs. Ela tanto pode ser, você pode usar a amarela ou a luz branca. Ela vem com controle também. Isso aqui é muito legal para quem faz maquiagem ou para quem grava vídeo. Nossa, dá uma super diferença. E ele acompanha também um suporte para câmera, um suporte para celular, um suporte para celular. O cabo de energia dele é de 4 metros. E daí você pode usar tanto ele conectado direto lá na tomada, ou então usar ele com a bateria. Pessoal, e olha só, esse que eu estou aqui na minha mão é um bem maior, tá? Também é da marca Quanta. É bivolt também. Esse aqui é duas baterias de 7.200 mAh. A vida da lâmpada é 50 mil horas. E esse aqui tem 624 LEDs. Ele também tem controle, acompanha o cabo de 4 metros, acompanha o suporte para câmera, suporte para celular. Olha só, eu estou usando a ring light então. E aí eu vou controlando ela aqui com as intensidades de cor, ó. Dependendo da minha necessidade, da sua necessidade, você controla a... Ó, e um negócio bem legal que eu sempre pensava antes de eu usar a ring light, que isso seria ruim para os olhos, né? Mas você não olha para ela em si, você olha para dentro dela. Vou mostrar ela para vocês. Pessoal, então assim, ela vem aqui com um apoio para você colocar o suporte para celular e também a câmera. Então ela fica no meio do anel de LED. Você vai ficar olhando para o celular ou para a câmera. Não atrapalha nada essa iluminação aqui em volta, ó. Aí eu posso mudar a intensidade da iluminação, ó. Estou aumentando. Está dando para ver? Estou aumentando então, ó. Então se você estiver em um lugar escuro, se você quiser... Você que trabalha com salão, de repente, se você quiser maquiar, né? Tirar fotos. Para você que precisa de iluminação, então isso aqui é ideal. É muito legal, ó. Pessoal, então assim, esse é o vídeo. Eu tinha postado esses dias no Instagram uma foto com a ring light e me perguntaram, né? Então você que está, de repente, querendo começar um trabalho com fotografia ou com vídeos ou fazer tutorial de maquiagem. Então essa é uma opção bem legal que você encontra aqui na Madri Center. Eu vou deixar abaixo aqui do vídeo o link de todas as ring lights que tem disponíveis aqui na Madri Center. Basta você clicar nesse link. Você já vai ser direcionado direto para o site da Madri Center. Aí você confere os valores certinho. No site, quando você clica no produto que você procura, ele aparece o valor em dólar, em real e em guarani. Então se você quer saber o valor antes de você estar vindo às suas compras, confere sempre antes no site. Porque com a variação do dólar, o valor varia também, né? E esse é o vídeo de hoje, então, pessoal. E continue ligadinho aí no canal, acompanhando os próximos vídeos.